Americano, a Honda se mexeu, nova 350 clássica chega perto do Brasil É Americano, é isso mesmo tá, daquelas motos que a Honda tem lá na Índia né, a Honda Hines CB 350, a Honda CB RS né, que seria a versão Scramble, e também a Honda Classic né, 350, que é uma cópia exata da Meteor, da Meteor não, da Classic 350 da Royal Field, essas motos, ou pelo menos um modelo delas, é o que traz aqui a revista Moto Online acaba de chegar no continente sul-americano, é meu amigo, aonde que essas motos chegaram qual é a expectativa dessas motos aqui no Brasil, será que a Honda finalmente vai se colocar no mercado das motos 350 e de outras motos clássicas e custom aqui no Brasil, será que estamos muito próximos disso, vamos comentar essa reportagem, porque já é uma luzinha verde aí pra nós, dessas motos chegarem na América Latina, pertinho aqui do Brasil vamos falar um pouquinho sobre isso, americano? Mas antes cara, eu quero pedir pra você, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento mas principalmente a sua inscrição cara, que diz pro YouTube que nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, então deixa um like no vídeo, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais e também deixa um comentário, porque ajuda o YouTube a entender que o nosso canal tem relevância aqui na plataforma. Americano, você quer, se você quiser e se você puder, mas principalmente se você quiser, participa do sorteio da minha moto, cara, essa linda Harley Davidson Street Glide, porque ao participar desse sorteio, você ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa famigerada na plataforma do YouTube, é isso mesmo, e você ainda participa cara, do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, que é para apoiadores aqui do canal, beleza? Dá aquela moral pra gente aí, beleza? Bora pro vídeo! Vamos lá, americano, eu já havia recebido essa notícia lá no Instagram por um amigo do canal que mora na Colômbia, essa moto chegou na Colômbia, tá? Então, está aqui também na revista Moto Online, que coloca uma reportagem na data de hoje mesmo, pelo meu amigo Guilherme Augusto, ele fala o seguinte, barata, a guardada moto Honda, ou a guardada moto da Honda, enfim, chega na América do Sul, é, meu amigo, ele fala dessa nova CB350, coloca a moto da RS, não sei se essa aqui é a Heinz, não, essa é a Heinz mesmo, tá? Então nós temos três versões, na realidade, né? A Heinz 350, que foi a primeira versão lançada lá na Índia, já tem algum tempinho, foi concomitantemente, ou um pouquinho depois do lançamento da Meteor 350, então tem um tempo já, né? Depois nós tivemos a versão RS, que foi também lançada, e mais recentemente nós tivemos a versão, uma CB Classic, que é a cópia escarrada aí da Heinz 350, né? Bom, o que que muda, pessoal? Quer dizer que essas motos vêm aqui pro Brasil? Não quer dizer nada por enquanto, mas é uma mudança estratégica de chave aí da Honda ao colocar essas motos no continente sul-americano, porque nós sabemos que a grande maioria das motos, principalmente nessas cilindradas médias, né? Vamos colocar assim, quando chega em um país da América Latina, pode ser que ele seja, pode ser que a Honda, ela decida expandir esse território pra América Latina. Vamos ver se essas motos chegam aqui na Argentina, do ladinho, vamos ver se elas chegam, né? Em países próximos aqui nossos, como Uruguai, Chile, né? Porque aparentemente existe uma demanda pra esse tipo de motos. E nós precisamos lembrar também que é aquilo que a gente sempre falou aqui no canal, né? Qualquer movimento de ocupação de um nicho desocupado, como foi ocupado aqui no Brasil, principalmente pela Royal Field, quando nós falamos nas motos de 350, principalmente na plataforma J, chama atenção de outras empresas. E a Honda, como uma dominadora do mercado, é óbvio, ela não precisa diretamente desse mercado pra ela, porque ela vende, sei lá, um milhão de motos por ano, né? Vende muita moto de baixa cilindrada, né? CG Fan, CG Start, CG Pop 100, o que mais? Tudo quanto há, né? Domina esse mercado das motos de plástico, mas quem está na liderança é sempre bom dar uma olhadinha pro mercado, para que não corra o risco de clientes que são potenciais consumidores dessas motos, vamos dizer assim, de plástico, não comecem a flertar com motos de outras empresas, como por exemplo a Royal Field, que tem se despontado no mercado brasileiro, né? Tenho que lembrar que a plataforma J da Royal Field é a plataforma que domina a categoria das 350, até porque ela está sozinha. Agora nós temos a Zontes, com a 350S, mas é uma moto que tem o dobro de cavalaria e custa o dobro do preço, praticamente, né? Com 10 mil a mais do que uma Meteor 350, então vai ser difícil as duas competirem por esse mercado, mas nós sabemos que é um mercado crescente no Brasil, inclusive nós tivemos a virada de chave agora com a Hunter 350, que tomou a cabeça da venda dessas motos até porque tem o preço melhor. Eu, particularmente, se eu fosse um executivo da Honda, eu estaria de olho nesse mercado exatamente por esse motivo que eu acabei de falar pra vocês, né? Eu não quero correr o risco de perder o meu potencial cliente consumidor das minhas motos de plástico para uma marca indiana que entrega uma moto que não é de plástico, né? E que custa o mesmo preço da minha moto que entrega muito menos, né? Vamos colocar que uma CG custa mais de 20 mil, uma Hunter custa 19,990. Então esse tipo de atitude aqui, né? Com a América Latina, não nos dá indicativo nenhum de que essa moto vem pro Brasil, mas nos mostra um posicionamento da empresa de entrada no mercado latino-americano que pode respingar aqui pra nós. Porque se ela quiser, ela tem a faca e o queijo na mão. Não só com essas motos de 350 cilindradas, mas também com motos custom que ela pratica em outros países como os Estados Unidos, como vários países da Europa, que seria a famigerada linha Rebel, né? Com motos de 300 cilindradas, tem até de 250 cilindradas lá no Japão, com motos de 500 cilindradas e com motos até de altíssima, altíssima não, de alta cilindrada, que seria as Rebel 1100, que inclusive tem câmbio automático, alguns modelos, né? Pra pessoa aí que tem algum problema ou alguma limitação física conseguir pilotar a moto. Então, vamos ficar de olho nessa história toda, não deixa de ser uma notícia animadora a chegada dessas motos na América Latina, porque fica muito mais, uma coisa que temos que concordar, né, americano? Fica muito mais próximo da gente do que quando elas estão lá na Índia, né? Será que a Honda trará isso aqui pro Brasil? Qual que é o seu comentário? Deixa aí pra nós, é muito importante. Beleza, americano? Chegou até aqui, cara? Se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, manda nos grupos de família, pros caras que curtem motoca. Pronto, participa do sorteio da Mosquinha Varejeira pra dar aquela moral pra gente. Um abraço, excelente, restinho de semana e final de semana que se aproxima, abençoado pra você, pra sua família e se puder, ajude o Rio Grande do Sul, as pessoas que estão passando bastante necessidade por lá. Beleza, americano? Um abraço pra você, daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Bom dia, meus queridos motociclistas. Agora chegou a nossa vez. Até agora era não atrapalhar, né? Até agora era deixar o pessoal trabalhar. Agora é a nossa vez. Estamos recebendo na V2 material de limpeza, roupa de cama e banho, lonas, calças e roupas adultos e crianças, fraldas, material de higiene e água mineral. Entrega na V2, nós daremos o direcionamento. Esse é um pedido diretamente da Defesa Civil e da Cruz Vermelha. Então, agora é a nossa vez. Vamos lá, turma. Vamos ajudar. A gente tem que ser rápido e temos que ser organizados. A V2 está recebendo todo esse material pra dar a destinação correta. Contamos com vocês.